Pode mesmo, eu vou mexer hein, eu não quero nem saber, tá todo mundo com a velhinha acesa? Ai meu Deus do céu, melhor não hein, palma na mão de macuma, palma na mão de macuma, Tchau, 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 eita, esse é o meu terreiro aí, aí sim, fere o famaior, fere o famaior, vou pedir um favor, só fere, só fere, não dê em passagem, tá bom? Eu preciso da palma na mão de macuma, eita, saravai, axé pra quem é de axé, hein? Defuma com as ervas da Jurema, defuma com a Ruda e Guiné, defuma com as ervas da Jurema, defuma com a Ruda e Guiné, E beijo e alegria fazema Vamos ter um mamadinho de ser E beijo e alegria fazema Boa boa não quer cascar de coco no terreiro Boa boa não quer cascar de coco no terreiro E é pra não lembrar Do tempo dos cativeiros É pra não lembrar Do tempo do cativeiro Oi vovó, vovó não quer Oi vovó não quer É pra não lembrar Do tempo do cativeiro É pra não lembrar Do tempo Eu vim ao pai, eu sou na cachoeira Sentada na beira do rio Eu vim ao pai, eu sou na cachoeira Sentada na beira do rio Olhando, liruliruê Olhando, liruliruá Olhando, liruliruá Olhando, liruliruá Deitar, posso voltar? Olhando, liruliruê Olhando, liruliruá Olhando, liruliru Eu vi mamãe, eu sou eu vi Olhando, liruliruê Olhando, liruliruê Sentada na beira do rio Eu vi, eu vi Olhando, liruliruá Sentada na beira do rio Olhando, liruliruê Olhando, liruliruá Olhando, liruliruá Deitar, posso voltar?